Lá vem ela me pedindo pra voltar Juro que não vou aceitar É, pois não caiu na conversa dela Não caiu não Lá vem ela com jeitinho de perdão Pra machucar meu coração É, mas não caiu na conversa dela Não caiu não Ela foi naquele tom do som Mas eu, e agora vendo o que perdeu Vem me pedindo pra voltar É, mas não dá Deixa pra lá Jesus disse que devemos perdoar Papai do céu mandou Eu vou concordar Mas não é pela conversa dela Não, 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 juro que não Mas não é pela conversa dela Não, 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 juro que não Mas não é pela conversa dela É, mas não caiu na conversa dela Não caiu não É, mas não caiu na conversa dela Não caiu não Ela foi na conversa dela Ela foi naquele tom do som Não, 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 juro que não Mas não é pela conversa dela Não, 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 juro que não Mas não é pela conversa dela Não, 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 juro que não Mas não é pela conversa dela Não, 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 não Obrigado.